Música Salve galera, tô com o Las Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma invasão de vingança, beleza? Isso mesmo, as pegadinhas aqui do indivíduo que acabou de tacar a minha base, beleza? A gente tá fazendo aqui a vingança da base deles Então se tá chegando no canal através deste vídeo aí, mano, já se inscreva Seja muito bem-vindo, deixa um tapa no joinha aí, beleza? Pra fortalecer, um grande abraço pra geral aí, galera, tá? Tamo junto, vamos fazer aqui esta invasão, bora! Beleza, chegamos aqui na base e... Caraca, velho, se liga! Bolas! Que que é isso aqui? Tá tudo a mesa de jantar aqui fora aqui Haha, que da hora! Ah, mano, eu devia ter tomado a sopa pra fazer menos barulho na invasão Que a gente vai tá utilizando 3C4 aqui nessa base, isso mesmo, tá galera? 3C4 Então vamos aqui já posicionar aqui aonde a gente vai tá abrindo o primeiro C4 Vamos pegar a moto pra estar deixando o próximo lado local Mano, essa daqui é muito louca, cara Solta o fogo aqui, ah, garoto! Tem um esqueminha bacana aqui Nossa, mano! Já vamos deixar aqui sucesso É, aqui não tem espinho, né? Deixa eu ver... Opa, opa! Não tem não, não tem! Agora vamos aqui Beleza? E galera, vou mostrar os melhores locais aqui da base Vou gravar também, mano, um vídeo Explicando para vocês aí como que faz Pra poder tá verificando todos os baús da base Ah, mano, tem um barato aqui que trava zumbi Desliga, ó Vou trazer aqui pra vocês Cadê, 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 cadê? Aham, eles não entram! Beleza? Ó, mano, nossa! Mas dá uma travada sensacional, hein? Aí você encosta aqui na parede aqui, ó Aí os zumbis vão vir tudo até aqui, ó Nossa senhora, tá vendo? Vai vir tudo até aqui no espinho Aí vocês esperam eles virem, ó Ó, um já caiu ali Não aguentou, resistiu Haha, olha lá Tardinho do zumbi chato Certo? Vamos explodir outro C4 aqui Enquanto eles estão ali Certo? Atapum! Eita! Pegue a explosão! Nossa senhora! Agora o barato travou mesmo de vez, viu? Aí o que é que tu faz, ó? Tu vem aqui Arrasta os zumbis pra cá Beleza? Deixa eu abrir esse baú aqui, ó Vou mostrar pra vocês o esquema legal Peraí, tá travando pra dedéu Nossa senhora Vamos Bate Haha, beleza Aí você encontra aqui nessa parede aqui, ó Aí eles vão todos felizes da vida ali Pensando que tá me vendo Tá vendo lá? Nossa, é tipo câmera lenta, tá ligado? Aqueles É, tá o Dark ali também Fala ali, mano Coitado, tô te vendo Aí Espero o zumbisado todo encostar aqui, ó Ó, mas rapaz Que bonito Ó Mas é coisa boa demais, rapaz Certo? Todos encostaram ali, ó Aí você vem aqui de novo Ó, ó, ó Ó, ó Eu não sei nem porque eu trouxe arma É no meu inventário, tá? Não era nem porque eu ter trazido Armas Aqui Para o inventário Geralmente eu corto aqui As hordas do zumbi, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Beleza? Aí você encosta aqui de novo, ó Já era, cara Sucesso Enquanto eles estão ali Eu vou Vindo pra cá Eu vou abrir aqui Este baú, beleza? A gente vê o que tem Ó, que sensacional Três instruções de calor Ferro Caraca, mano Tem uma máscara aqui Na qual eu estou Utilizando Então veio Itens muito bons Aqui, tá? Por enquanto Vamos ver aí Nem trouxe Aí se você quiser Ele tá aproveitando ali, ó O Dark Tá até meio perdido Não sabe pra onde vai Beleza? Aí você arrasta eles pra cá de novo Eu vou cortar ali, né Essa parte do vídeo E fez aquele barulho, né Sei lá Sabe quando O zumbi morre Uh, coisa boa Mano Gasosa Barra Beleza Isso aqui eu vou levar Isso eu vou levar De restante Eu tenho muito na base, tá, galera? Pra quem tá precisando aqui, ó Muito bom, tá? Borrachinha Cara Eu tô Mesmo que eu tenho Bastante desse item Eu não consigo resistir As borrachinhas, tá, galera? Nossa, velho A borrachinha É muito da hora Certo? Então esses baús aqui Foi o que a gente conseguiu Já vamos colocar Algumas coisas aqui na moto E tem aqui também, tá, ó Um M16 Muito boa 50 bilhetes amarelos 50 verde Eu já tenho, galera Mas É o seguinte Como Uma hora acaba Eu vou guardar Meu baú tá vazio lá Vou colocar esses itens aqui Certo? Máscara Isso aqui eu não sei Se vai duplicar mais Certo? Por enquanto Eu vou deixar estes Itens aqui na moto Beleza? Vamos voltar lá Pra gente poder tá abrindo Outro local Esses baús aqui Não abrem, tá? Tá tudo vazio Não tem nada de interessante Nesses baús Tá vazio Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês Como que faz aí Pra tá Vou gravar um vídeo especial Mostrando como que faz Pra eu tá abrindo Todos os baús É colar a pasta É colar a pasta Beleza, galera? É colar a pasta Você cola a pasta Vê todos os baús Tá? É... Entra na base Vê todos os baús aí, né? Você quer explode a base inteira Vai marcando no caderninho Vou explicar o passo a passo Como que eu faço Com o caderninho Beleza? É... Você marca lá Os baús Ó, esse aqui eu vou abrir Esse eu não vou abrir Beleza? Aí deixa tudo certinho Depois você cola a pasta De ter feito o caminho Todo certo pra você E você vai Tá levando Os melhores itens aí Da base Sem tá perdendo coisas Tá bom? Vou cortar aqui Porque essa parte do zumbi Eu não vou fazer eliminação Eu vou deixar aqui Ah, tem gerador ali também Tá, galera? Vou mostrar pra vocês agora Deixa só Opa! Vortemo Rapidão Você viu? Foi no VaptVapt E aqui a gente já tem Mais coisas Pra poder Tá levando Beleza? Piliou também Tem um monte Lá na base Mas vou estar Levando mesmo assim E vamos abrir Este baúzinho aqui Que a gente tem O barulho necessário Certo? 83 E voilá! Beleza? Conseguimos mais Um racha cuca aqui Isso aqui também Eu vou estar levando Certo? E tem um gerador aqui Beleza, galera? Vamos levar Esse gerador aqui Pra base Que coisa boa, mano Vamos dar uma acelerada aqui Corre, corre, corre Ah, que nem um ligeirinho Andale, andale Pronto Guardar aqui Deixa eu ver Beleza? Então como aqui já tá O barulho elevado É, vamos ver aqui Esses baús A gente já abriu tudo Certo? Deixa eu ver aqui Não tem mais nada Pra gente poder estar levando Aqui também não Então vamos abrir Essas coisas aqui Eu acho que eu tenho Machado o suficiente Deixa eu abrir Esses baús aqui Beleza? Ó lá Vazio Opa Tem umas tintas aqui E agora vai virar O Big One Certo? Vazio também Como eu falei Para vocês E agora a gente faz Aquele esquema aqui Vamos entrar na base Atrai o Big One Para cá Deixa eu ver como é que tá Aqui a minha machadinha Vamos quebrar aqui Esse restante das coisas Beleza? Você pode arrastar ele Para cá Que ele vê a gente Aqui Beleza? Pegar aqui Ó Quando ele estiver chegando Aqui ó A gente veio para cá Muito bom Ele tá vindo para cá Aí a gente consegue Tá abrindo a base toda Tá galera Só que não tem mais nada Aqui para a gente Poder estar levando Deixa eu ver aqui Isso daqui Se tem mais algo De interessante Ferro E mais ferro Beleza? Então é isso Tá galera? Espero que vocês tenham Curtido aí a gameplay Para a gente poder Tá saindo aqui Agora da base É simplesmente a gente Fechar o jogo E abrir ele novamente Que a gente vai aparecer Com o personagem Lá fora da base Tá? Então são esses Os itens que a gente levou Dá para a gente pegar Mais coisas aqui Mas para mim Eu não julgo Interessante Deixa eu ver se tem Alguma comida aqui Nessa bancada Beleza? Beleza? Então finalizou Então finalizou Tá bom? Espero que você tenha Curtido aí a gameplay Deixa o likezão E galera Na descrição aí Várias pessoas perguntando Como é que faz Para estar jogando Com o controle No celular Os jogos Na descrição aí Do vídeo Lá embaixo Vai ter os links Que eu achei Lá na promoção Da Amazon É só você entrar lá Colocar no carrinho Beleza? E adquirir esse produto Beleza? Eu achei bem interessante Lá mano E bem mais fácil Tá bom? Então um grande abraço E foi